A 13 anos propusemos a mais de 8600 mães que os seus filhos pudessem ser observados, seguidos, talvez para sempre, quem sabe, mas pelo menos devem ser em adultos. Estes 13 anos permitiram conhecer estas crianças cada vez melhor, também cada vez melhor porque elas também nos vão conhecendo cada vez melhor e é natural que se sintam mais à vontade, que tenham mais vontade de contar coisas, de falar connosco e o que é mais interessante é que cada vez mais são elas próprias que nos dizem aquilo sobre o que gostavam de falar e sobretudo aquilo sobre o que gostavam de saber coisas. Ou seja, este processo está-se a transformar num processo que nós podemos chamar participativo. Não somos só nós enquanto cientistas, enquanto pessoas interessadas na saúde pública vamos obtendo informação, mas são também as pessoas que vão desenhando os caminhos, ou seja, estamos a fazer com as pessoas e não sobre as pessoas. E o que é que vamos fazendo? Bom, coisas muito simples desde o início, com quantas semanas de gestação nasceram, com que peso nasceram, em que circunstâncias, aonde, complicações é que houve nos momentos imediatos após o nascimento, como é que as mães e os pais reagiram àquele nascimento, como é que a criança foi alimentada, como é que cresceu, se foi dentro do núcleo familiar, se muito cedo foi para um infantário, se teve doenças, se fez as vacinas que eram esperadas, quantas vezes foi ao médico, se foi vista por um psicólogo, se foi vista por um nutricionista, tudo isto se vai acumulando, porque isto são processos, e cada um sozinho não é muito relevante, mas os milhares de observações são extremamente importantes para nos ensinar coisas sobre a saúde. Aos quatro anos fizemos algumas avaliações mais particulares, uma delas sobre a alimentação. Em certa medida é um momento de mudança e, portanto, fazia-se o balanço do que tinha passado e como é que as famílias perspectivavam esses aspectos. E, particularmente, tentamos perceber como é que estavam a crescer. A obesidade é um aspecto central na nossa vontade de compreender a saúde. Mas não foram só esses aspectos sobre os quais nós nos interrogamos, foram aspectos como as alergias, como é que o sistema cardiovascular, que é em si a primeira causa de morte ainda em Portugal, estava nestas crianças a desenhar-se, a fazer-se, como é que a pressão arterial delas estava, como é que o seu coração estava, como é que essas crianças respiravam. E isto foi continuando e muitas destas coisas são repetidas, foram repetidas aos sete anos, mas aos sete anos de idade estamos num outro momento particularmente relevante, porque é a altura em que há uma mudança, há uma entrada nos sistemas formais de educação. Precisava-nos, por isso, perceber como é que a criança se tinha desenvolvido e como é que ela se relacionava. E foi pela primeira vez que nós avaliamos aspectos que julgamos que são muito relevantes que têm a ver com a disciplina parental. Como é que os pais educam os filhos? Que estratégias, que táticas, como é que negociam a educação? E porquê é que nós queremos saber isto? Porque isto é um acontecimento muito relevante nas experiências de vida de uma criança, que nós acreditamos que vai deixar marcas, que se vai prolongar para o resto da vida, que vai de alguma forma determinar até outras escolhas mais tarde. E por isso, aos dez anos de idade, nós relacionamos aquilo que sabíamos sobre tudo isto com as formas como a criança estava. De novo, em aspectos banais, porque todos nós, quando vamos ao médico, fazemos pesar, medir, mas coisas muito mais complexas. Por exemplo, quando olhamos para uma pessoa obesa, um pouco mais gorda, onde é que está a gordura dela? É mais no tronco? É mais na zona da cinta? Como é que está a sua força muscular? Qual é a relação, por exemplo, entre a obesidade, a gordura, mas também a sua capacidade de se mexer, de fazer exercício? Como é que estas coisas se balançam e como é que elas depois resultam, de novo, em aspectos da saúde, da saúde física, como seja a saúde do coração, como seja a saúde dos ossos, como seja a própria saúde mental? Aos 13 anos, repetimos, voltamos a inquirir aspectos relacionados com a maneira como elas estão com os seus pais, os tais modelos de negociação da educação e da disciplina, mas agora também como é que elas se relacionavam com os seus amigos, a sua utilização dos meios sociais atuais, como é que comunicam, falam, enviam mensagens, como é que criam e nascem as amizades, como é que elas estão, por exemplo, de um ponto de vista de se ameaçarem, aspectos que hoje em dia se falam muito frequentemente, como seja o ciberbullying, que nós começamos a poder perceber. Mas também outros aspectos preocupam as crianças e preocupam os pais, por exemplo, em que medida é que a carga imensa que elas têm de carregar de peso todos os dias na sua ida para a escola está a afetar a forma como estão a crescer, como a sua coluna vertebral se vai formar, se vai colocar, em que medida é que isto, por exemplo, vai fazer que a criança perceba a noção de dor, a intensidade da dor, as queixas dolorosas, a onda, a importância que lhes dá, porque isto são aspectos que nós sabemos que depois nos adultos vão ser muito relevantes. Portanto, ao fim destes 13 anos conseguimos fazer um percurso, que é o percurso do nascimento à entrada na adolescência, onde nos concentramos em aspectos claramente físicos, mas também em aspectos de natureza emocional e, sobretudo, aspectos de natureza intelectual. A maior parte destas crianças, por exemplo, foi avaliada para medir a sua capacidade cognitiva, ou seja, em que medida é que elas estão preparadas para resolver problemas, como é que elas estão armadas para enfrentar os desafios intelectuais que o futuro lhes vai colocar. E isto pode depois ter aspectos que já não são propriamente a nossa área de trabalho, mas como toda esta informação é fornecida aos pais, aos educadores, aos médicos destas crianças, eles podem usá-las para ajudar a mudar as suas vidas no sentido de promover a saúde e prevenir as doenças.